Bom dia pessoal, meu nome é João Vitor, eu vou apresentar um notificador de internações de Bitcoin e como implementar isso com o Google Cloud Platform Então a agenda nossa é, vou falar sobre o objetivo principal dar uma introdução do Bitcoin, mostrar ele na linha do tempo, falar dos envolvidos, do protocolo e falar um pouco do notificador também Os slides já estão acessíveis nessa URL, jump, slides, btc, notifier e perguntas para usar o slide Eu sou João Vitor, estou aqui na CIT desde abril de 2012 E vou ser ativista de Bitcoin desde 2015 porque foi quando eu consegui pagar na primeira corrida de táxi com o Bitcoin Eu entrei no táxi aqui na CIT e fui até em casa, até em casa tentando convencer o táxi a receber E no final ele recebeu Então, e tem que usar o Bitcoin para fazer compras online Para eu pagar balas, doces, que tem a famosa fada da paçoca aqui na CIT E todas essas relações eram feitas com o Bitcoin Hoje já não é tão vantajoso para fazer pequenos pagamentos com o Bitcoin Mas vou entrar nesse detalhe mais pra frente Meu Bitxer é João Vitor, meu Twitter também Se você está em contato comigo, só mandar mensagem O objetivo da apresentação é mostrar como receber uma notificação após uma transação ser feita no endereço do Bitcoin Se você tiver interesse nesse possível produto ou funcionalidade Preencha esse formulário, coloca no seu e-mail que assim que ele estiver disponível Vocês vão ser convidados para participar de um beta tester Então, o que que é o Bitcoin? O que a gente está falando aqui? É um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto Esse é o título do paper publicado pelo Satoshi em 2008 Quais são os principais pontos disso? Dinheiro eletrônico Falar que é dinheiro eletrônico tem que ter várias estratégias econômicas do dinheiro Você fala que ele é limitado e escasso O Bitcoin é limitado a 21 milhões de Bitcoins É o máximo que vai existir E também é fracionado até 1 sobre 10 a 8 E os usuários ficam em controle do dinheiro Então, somente em algumas exceções O controle não passa a ser do usuário Mas quando eles ficam, por exemplo, em exchange O dinheiro está sob controle da exchange Aí são os principais pontos Se o usuário compra o dinheiro Se ele faz alguma transação errada Ele pode perder o dinheiro transacionado no momento Se ele administra mal a carteira Ele pode perder o dinheiro E vou entrar em detalhes mais para frente Uma das principais vantagens que você tem com o Bitcoin São que as ações não têm intermediário Então não existe um banco para intermediar isso A transação é como diz no título do paper Peer to peer Então, uma pessoa solicitando o pagamento E a outra transmitindo esse pagamento pela rede Bitcoin Fazendo um broadcast para todos nós Que estão alimentando a rede Seguindo todas as regras do protocolo As taxas são configuráveis O tamanho da transação E isso você coloca na sua carteira Eu quero usar a tarifa econômica A tarifa RAP Prioridade E Quanto maior a taxa que você paga na transação Mais prioridade a transação vai ser E mais probabilidade tem de alentar no bloco No primeiro bloco Uma outra coisa é que Como você controla os Bitcoins Eles não podem ser confiscados Tem alguns modelos de carteiras Que você permite multi-assinatura Então Tem um controle excelente para familiares Controlar o dinheiro Vou mostrar também Que esse controle é dificilmente conseguido Em modelos mais tradicionais Como A gente tem hoje usando banco Tá bom No momento a gente tem Algumas desvantagens São a utilização do Bitcoin O tempo de confirmação Ele Pode ser alto Se você mandar uma taxa baixa E a taxa hoje Não está Barata Uma transação sai na média Por 4 dólares E por que que essa taxa está tão alta Porque o bloco hoje Está sempre cheio E sempre tem muita transação pendente A entrar no bloco Então o minerador tem a opção de escolher Transações mais interessantes para colocar no bloco Ele vai pegar se tem mais Vai dar mais lucro para ele Tem mais taxa de transação Tá Vou falar que O anonimato É uma É uma Normalmente você fala assim Tudo que você tem no Bitcoin é anônimo Então uma carteira Ninguém vai saber Quem é o dono Mas é um pouco de mito Falar que o Bitcoin é anônimo Porque Facilmente você descobre Quantos o Bitcoin tem na carteira E qual foi a movimentação Mas se você faz uma transação com a pessoa A para B O B sabe que aquela carteira De A É de A No caso a carteira envolvida na transação Se foi uma transação Que envolveu mais de uma carteira de A Que pode ter mais de um input Ele também pode concluir que As outras carteiras Também pertencem a A Então ele consegue O B consegue fazer uma soma mínima Falar assim No mínimo Esse número de Bitcoins Das carteiras envolvidas na transação Que eu fiz com A São de A Então Você expõe No mínimo A quantidade de Bitcoins Da carteira Dos envolvidos aí Tem Tem maneiras de administrar isso Para evitar essa exposição Que eu vou citar um pouco mais para frente Mas Facilmente associado A pessoa a uma carteira Simplesmente uma transação Peer to peer Como que Quando que o Bitcoin surgiu Como que tá Como que foi a linha do tempo nisso Em 31 de outubro De 2008 O Satoshi Nakamoto Publicou o white paper A primeira pergunta é Quem é Satoshi Nakamoto? Não Ele nunca foi Teve uma cara pública Nunca apareceu Sempre Participou de discussões Somente online E No eternário momento Ele saiu da discussão E deixou A comunidade Assumir O controle Da moeda que ele criou Estima-se que ele tem Cerca de um milhão de Bitcoins Minerados logo no início E Atualmente Não tem nenhuma movimentação Detectada dos Bitcoins Que estariam em posse dele Então Depois de publicar o white paper Em Dia 3 de janeiro de 2009 Ele publicou Ele criou o primeiro bloco Que é conhecido como O bloco Gênesis E Foi Manteve a rede Atuando até o dia 12 De janeiro Onde ele fez a primeira transação Com Com Um integrante do Grupo de criptografia Na internet Então Tem um grupo de De conversa lá Onde eles tocam mensagens Falam sobre Criptografia Ele mostrou o white paper lá E Fez a primeira transação Em 2009 Em outubro 5 de outubro de 2009 Teve o primeiro Valor estabelecido De De Bitcoin Que seria Um dólar Compraria Mil e trezentos Bitcoins Seria O custo Para pagar o custo De mineração Da época É E Isso aí Hoje Seria Muito mais Em 2010 Teve um evento Interessante Que é Exige até hoje O dia da pizza Você pode ver que Em grupos de Encontros Aqui em BH Tem um Bitcoin Em BH Eles comemoram Até o dia da pizza E Duas pizzas Foram compradas Por 10 mil Bitcoins E foi Uma transação Também Que ocorreu Toda online Porque Quem queria Comprar o Bitcoin Quem queria Comprar A pizza Perguntou Olha Eu queria comprar A pizza Aqui Alguém pode me ajudar Aí Conseguiu comprar E Ele Até responde Atualmente Assim Ah A pessoa Fala Você arrependeu De comprar Essa pizza Ele Falou Olha Bitcoin Quando você transaciona Tem o valor Da data Da transação Você não pode Ficar remoendo Nenhum É A transação Efetivada Isso aí É bem Bem interessante Pensar Dessa forma Ele teve o valor Naquele momento E naquele momento Varia duas pizzas 10 mil Bitcoins Hoje Daria comprar Rede De pizzarias É Em julho Começou Teve um aumento Significativo Em 5 dias O Bitcoin Aumentou 10 vezes Saiu de Oito milésimos De dólar Para Oito centavos Então Isso aí Dez vezes Em 5 dias Foi bem Foi interessante Esse aumento De preço Ele vem ocorrendo Constantemente Nesse ano Saiu de Mil dólares No início Do ano E para Dez mil dólares O valor De ontem Tá E Como Como eu falei Que o Bitcoin Tem o tamanho De bloco De 1 megabyte E a comunidade Vem discutindo Como Como colocar Mais transações No bloco Em agosto De 1º de agosto Desse ano O Bitcoin Surgiu o primeiro Fork Hard fork Do Bitcoin Onde Teve uma Migração De capacidade De mineração Para a rede Bitcoin Para o novo Moeda Chamada Bitcoin Cash Que tem Algumas Outras Características Tipo O bloco Do Bitcoin Cash Tem 8 megabytes Tem uma Dificuldade De ajuste De mineração Diferente Da Que é Feita Hoje No Bitcoin E Atualmente A taxa De transação Do Bitcoin Cash Tá bem menor Do que A taxa De Da transação Do Bitcoin E o Bitcoin Gold Foi uma Outra Um outro Fork Que surgiu Em outubro 24 de outubro Desse ano Para Possibilizar Mineração Em CPU Hoje O Bitcoin Tanto O Core Quanto O Bitcoin Cash São minerados Estudamente Máquinas ASIC Bem caras E Compensadores Específicos Para mineração E O valor Do Bitcoin No dia 27 de novembro Aqui no Brasil Estava Aproximadamente 37 mil Sendo que Hoje Ele já rompeu 40 mil Reais No Bitcoin Esse é um Gráfico De preço Só vai ter A ideia Da valorização Que tem No Corredo E Dado Essa pequena Introdução Vou falar Um pouco De Do que É Envolvido O que Está envolvido Com o Bitcoin Se fala Do blockchain O que É o blockchain É uma cadeia Imutável De blocos Que tem Todo o histórico De Bitcoin De todos Os blocos De todas As ações E É uma cadeia De blocos Então Um bloco Sempre Referencia o Antecessor Até o bloco De Enesis Que não Tem Antecessor Ele está Em torno De 150 Gigas De dados O bloco Inteiro Então Um bloco Tem Todas as Ações Ocorridas No período Que é Estimado Que um bloco Surja A cada Dez Minutos Ele Referencia O bloco Anterior E tem O valor Hoje De 1 Mega No cabeçalho Do bloco Só para dar um pouco Mais de detalhe Tem Uma Tem A versão Do protocolo É O bloco Anterior O Merkle Root Que é Um conceito Importantíssimo Para falar De blockchain A data Da mineração Do bloco Quando ele Foi encontrado A dificuldade Utilizada Para Minerar Aquele bloco E o Nonce Que é A prova De trabalho Feita Pelo Minerador Ele Acha Um Ele resolve O problema Da mineração E prova Que ele resolveu Colocando Esse Nonce Que é O resultado Então Então O que Que eu falei Assim Que O bloco Tem Várias Transações Quando você Coloca lá O Merkle Merkle Root Que é O campo Terceiro campo Do cabeçalho O que ele tem Ele tem Uma composição De assinaturas De todas as transações Envolvidas No bloco Então O minerador Acha O bloco Então Ele resolveu O problema Da Mineração Daquele período De dez minutos E ele elenca Quais são As transações Que ele vai Colocar No bloco Assina Cada Transação Faz uma Hashe Passa A transação Numa Hash Vai Juntando Todas As Assinaturas Até chegar A um Merkle Root Que é Uma Árvore Binária Com Todos Assinaturas De todas As A Hash De todas As transações Do bloco Então Tem O No Raiz Da Árvore Racheado Com Todas As As Ações Dessa Forma Qual a Vantagem Da Árvore Merkle É Que Nenhuma Transação Pode Ser Alterada No Bloco E Consequentemente No Blockchain Inteiro Por Isso Que Faz O Blockchain Ser Inmultável Ficou Claro Que Se Tiverem Dúvidas Podem Mandar Para O Slide E Quando Eu Falei Que Um Bloco Surge A Cada Dez Minutos Como Controlar Isso Se Você Tem Uma Capacidade De Mineração São Os Mineradores Que Estão Trabalhando No Problema Atual Como Controlar Esse Tempo Se Essa Capacidade Ela É Variável Ela Pode Uma Máquina Pode Desligar Uma Região Pode Ficar Sem Internet E Deixa Todo Um Parque De Máquinas Desconectadas Como Trabalhar Para Ajustar Isso A Cada 2016 Blocos Que É Chamado Duas Semanas Calcular Uma Nova Dificuldade Que Ela É Uma Dificuldade Anterior Multiplicada Pelo Tempo Dos Últimos 2016 Blocos Dividido Pelo 20 116 Minutos Que Seria O Tempo Estimado De Duas Semanas Aí Tá Então Você Ajusta A Dificuldade E Essa Dificuldade Vai Ser Utilizada Por Duas Semanas E Ela É Um Campo Da Prova De Trabalho Todo Bloco Tem Uma Recompensa Que É Uma A Coinbase Transaction Que É Onde A Primeira Transação No Bloco Onde O Minerador Coloca A Recompensa Que Ele Ganhou Então Hoje Essa Recompensa É De 12 Bitcoins O E Vai Vem Sendo Dividido E Vai Ser Dividido Até Chegar A Zero Em 2140 Aproximadamente Ela Começou Com 50 E Ficou Com Essa Recompensa Até 2012 De 2012 A 2016 Foi Para 25 Bitcoins Até 2020 Vai Ser 12 E E 0 Depois 6 25 Aí Vai Diminuindo O que Vai Deixar A Moeda Cada Vez Mais Escassa Você Está Colocando Mais Moeda No Mercado Só Com Aumento De Interesse As Moedas Disponíveis Vão Aumentando Valorização Também É Então Agora Dado Que A gente Já Falou Sobre A Blockchain O Bloco A Dificuldade De Encontrar O Bloco Como Que Se É Ajustado A gente Falou De Como Colocar Como Como Os Mineradores Trabalham Quais São As Recompensas Vou Falar Que Dentro Do Bloco Tem As Transações Ocorridas Naqueles 10 Minutos É A Transação É Uma Procedência De Carteira Para Carteira São Armazenados No Bloco E Quanto Maior A Taxa Que Você Coloca No Minerador Maior Taxa De A Chance Da Transação Entrar No Próximo Bloco É A Transação Tem Que Ser Assinada Usando A Chave Privada Do Da Pessoa E Ela Tem Destino A Chave Pública Do Da Pessoa Que Vai Receber A Transação Então Então E Quando Fala De Carteira A Internação É Entre Carteiras Ou Entre Endereços Uma Carteira É Um Gerenciador De Chave Privada Então Quem Tem Domínio Da Carteira Pode Gastar As Moedas Que Estão Naquelas Chaves Endereços Gerenciados Pelas Chaves Privadas Pra Você Saber O Saldo Quando Tem Ali Você Tem Que Somar Todo O Histórico De Transações Desde O Bloco Gênesis Até Agora Pra Saber Quanto Que Tem Na Carteira E Isso É Feito Constantemente Pra Validar Se A Transação Pode Ser Acorrido Ou Não O Endereço De Carteira Funciona Assim Os Endereços Públicos Começam Com Número 1 Então Quando Você Manda Pra Alguém Uma Transação Essa Nóis Vai Ter O Início De 1 Pode Ser Que A Pessoa Que 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 Receber N Uma Carteira De Script Que Pode Ter Uma Regra De Distribuição Do Dinheiro Ali Se For Esse Caso Que É O Page Script O Destino Vai Ter No Início De 3 Se Você Tiver Na Rede Testnet Os Valores Ali Do A Carteira Vai Ter Início De N Ou N E Se For Uma Chave Privada Para Gastar Essa Chave Privada Começa Com 5K UL Depende Do Do Algoritmo De Compressão Utilizado Para Representar A Chave Privada Porque Ali No Caso A Chave Privada W E F E Se Você Tem Uma Chave Privada Que Foi Enquipitado Com Uma Chave Com Uma Passphrase Ele Vai Ter O Início De Um Prefixo De 6P Ou Então Pode Ter Também Uma Extended Public Key Você Pode Falar Quais Carteiras São Derivadas De Uma Carteira HD Você Normalmente Você Não Manda Dinheiro Para Isso Não Usa Isso Para Enviar Não Só Para Observar Uma Determinada É O Saldo De Uma Carteira HD Primeiras Privadas Podem Igual Falei Tem Isso 1 K E L Depende Muito Do O Compressão Usado Para Comprimir A Chave Privada E Você Pode Representar Essas Três Formas Ou Outras Formas Assim Todos Esses Valores Referenciam O Mesmo Endereço Então A Chave Privada Ela Passou Por Uma Compressão E Você Apresenta Ela De Uma Outra Forma O Valor Da Chefe Privada É Maior Passando Pelas 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 Hashes De Representação Da Criação Do Endereço Você Tem Esses Valores Um Exemplo De Carteira Que você Pode Ter É Uma Carteira Encriptada Encriptada BIP 38 Começa Aqui Se você Vê É O Valor Dessa Chave Privada Tá 6P Então Esse Pra Gastar Os Bitcoins Dessa Carteira Você Tem Que Saber A Chave A Frase Da Foi Usada Pra Encriptar Isso Aqui Ou Então Você Pode Usar Uma Carteira Aberta Mesmo Pra Distribuição De Bitcoins Em Eventos E Elas Vão Começar Com 5K Ou L Tá Bom E Essa Carteira Esse Paper Wallet Você Pode Gerar No Bit AdWords E Tem Alguns Outros Sites Que Saíram Do Mesmo Repositório Que Fazem Paper Wallets Para Outras Moedas Também Além Das Paper Wallets Você Pode Armazenar Não Quero Armazenar Papel Não Admiro Papel Bem Eu Quero Armazenar Em Hard Wallets Você Pode Usar Uma Tres Ou Ledger Ou Uma Carteira Mais Que Assim Funciona No Celular Então Está Sempre Conectado Então Você Pode Usar Mais Cílio Electrum No IOS Vai Usar Air Bits Todos Esses Link Para O Site Do Bitcoin .org Que Faz Uma Avaliação De Cada Uma Das Carteiras E Tem Uma Tipo De Carteira Muito Especial Que Permite Combinação De Como Gastar O Bitcoin Então Imagina Você Pode Colocar Regras De Para Gastar O Bitcoin Dessa Carteira Eu Preciso De Uma Assinatura De Duas Então Pode Ser Uma Assinatura De Marido Esposo Ou Então Falar Assim Os Dois O Marido E Esposo Precisam Assinar Para Gastar Os Bitcoins De 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 Marido Esposo Filho É Bem Interessante Essa Situação Também Que Para O Filho Gastar O Pai Ou Mãe Tem Que Dar O Aval E Isso Não Envolve Banco Envolve Somente Uma Coisa Que Você Já Tem Poder De Fazer Se Define O Se Define O Com A Esposa Como Vai Ser Como Você Vai Controlar Os Gastos Coloca Bitcoin Na Carteira Do Filho E Se Ele Quiser Comprar Alguma Coisa Ele Só Tem Que Falar Ou Então Você Pode Usar Essa Mesma Regra Para Mesas Diretores Tipo Dois Diretores Têm Que Concordar Para Gastar Dinheiro Da Empresa E Isso Dá Uma Flexibilidade Muito Grande Porque Em vez De Ir Pessoalmente No Banco Assinar Um Papel Para Confir Assinatura Você Então A gente Falou Sobre Toda Introdução E Um Passo Muito Importante Aqui Eu Vou Repetir Você É Responsável Pela Sua Carteira Você É Responsável Pelo Seu Backup Você É Responsável Pelas Cilações De Sua Carteira Se Você Faz Uma Operação Errada Não Tem Banco Para Ligar E Pedir Estorno Você Pode Se Cair Na Carteira De Uma Pessoa Muito Honesta Ele Pode Falar Ó Não Era Para Mim Você Mandou Errado Mas Provavelmente Vai Cair Na Carteira Que Não É Válida Se Você Errou A Transação Caindo Para Uma Carteira Que Não É Válida Não Tem Ninguém Para Retornar O Dinheiro Ninguém Controla Os Bitcoins Que Cair Em Carteira Errada Se Você Vai Armazenar Backup Online Utilize Senhas Super Fortes Utilize Autenticação Em Duas Fases E Se Você Usar O Google Account É Bom Inclusive Configurar Regra De Inatividade Do Se Contro Tem Mais Um Integrante Na Rede Que A Isso Pode O O Se Alguém Tenta Atacar A Rede Publicando Um Bloco Contra Ações Inválidas Para Tentar Gastar Mais De Uma Vez Mas Com A Grande Quantidade De Máquinas A Rede Fica Segura Porque Quanto Mais Máquinas Seguindo As Regras Estabelecidas Mais Difícil É Para Atacar Isso E Conseguir Alguém Para Aceitar Um Bloco Inválido E Usando Full Note É Uma Solução Segura Que Você Vai Ter Um Computador Seguindo As Regras Do Protocolo E Que Pode Validar Se A Transação Chegou Ou Não Numa É Para Sua Loja Isso É Interessante Mineração É O que eu citei E Um ponto Importante Da Mineração É Falar Que Esqueçam Da Ideia De Comprar Máquina Para Minerar Em Casa Esse Ponto Não É Mais Rentado Não É Mais Viável Fazer Uma Mineração Em Máquinas Em Casa E Fuja De Qualquer Tipo De Propaganda De Mineração Em Nuvem Isso Tem Inúmeros Golpes Relatados Na Comunidade Os Atores Agora A gente Falou De Parte Técnica E Agora A gente Tá Falando Sobre Atores Então Tem Full Modes Tem Agora As Exchanges Para Você Comprar Bitcoin Normalmente Você Vai Utilizar Uma Exchange No Brasil Tem Todas Essas Estadas À Esquerda O Fox Bit O Mercado Bitcoin Negoci Coins Bitcoin Trade Tem Um Site Chamado Bit Valor Que Tem A Cotação De É Da Última Cotação Feita No Tem Uma Soma Dos Valores Movimentados No Dia E Tem Um Indicador Do Bitcoin No Brasil Então Ele Usitar Bit Valor Para Ver Os Relatórios Que Eles Publicam E Todo Que Ele Monitora Do Ambiente Bitcoin No Brasil Inclusive Essa Lista Da Esquerda Eu tirei De Links Do Bit Valor Está Na Ordem De Volume Transacionado Em Cada Uma Das Exchanges Brasileiras Além Das Brasileiras Se Você Comprar Bitcoin Aqui Se Quiser Comprar Altcoin Você Tem Pode Usar Algumas Brasileiras Mas Tem Um Muito Pequeno Quase Resorts Você Pode Esse Movimento De Comprado Nas Exchanges Brasileiras Para Exchanges Estrangeiras Tipo Bit Phoenix Poloniex Bit Tracks E Lá Você Comprar Altcoin Se Você Quiser Lite Coin Ethereum Dash São Hermosas Monero Iota E Você Escolhe O Conjunto De Carteira Então Eu Vou Colocar Algumas Perguntas Que Normalmente Eu Recebo Quando Eu Falo De Bitcoin Como Que Eu Consigo Os Meus Bitcoins Então Tem A Opção De Comprar De Exchange Você Pode Comparar Usando Bisco De Com Ita Or Comprar De Pares E Pode Vender Alguma Coisa Ou Então Simplesmente Trabalhar Para Uma Empresa Que Te Pague Em Bitcoin Para Gastar Bitcoin Você Pode Fazer Compras Internacionais Com Bitcoin Então Tem Como Você Pagar Amazon Com Bitcoin Diretamente Amazon Recebe Mas Você Pode Comprar Um Gift Card E Resgatar O Gift Card Na Amazon E Usando Uma VPN Você Consegue Pedir Para Amazon Entregar Nos Estados Unidos Em Algum Delesse Se Estiver Viajando Por Exemplo Você Pode Convencer Taxista Logista Amigo A Aceitar Nesse Caso Como As Ações São Menores Taxista Logista Amigo Você Pode Usar Outras Moedas Também Então A Ideia Que O Bitcoin Foi A Primeira Criptomoeda Você Pode A Parte Do Bitcoin Usar Outras Criptomoedas Para Momentos Mais Interessantes Ou Então Você Pode Vender O Bitcoin Para Um Cartão De Credito De Cache Ele Deposita O Dólar No Seu Cartão E Você Tem O Cartão Pré Pago Em Dólar Que Você Fez O Depósito Desse Dólar Em Bitcoin E Para Fazer Microtransações Está Caro Como Se Você Tem Uma Traste De Média De 5 6 Por Transação De Bitcoin O Valor Da Transação Ethereum Está 28 Centavos De Dólar Bitcoin Cash 20 Centavos Atualmente A Mais Barata É É Lite Coim Tá Sendo 14 Centavos De Dólar Monero 3 3 Dólares Quase E O ADS 41 Centavos Esses Dados Eu peguei Do Bit Info Charts Podem 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 Ver Isso Depois Mas Dada Toda Regressão A gente tem Um problema Para resolver Ainda Receber Uma Notificação Após A Transação Ser Feita No Endereço Bitcoin Se Você Tiver Interesse Penche Formulário E Como Eu Vou Usar O Notificador Se Você Tem Um Endereço A Ser Monitorado Só Fazer Um Post Na URL Do Serviço Passa Na Carteira Que Você Quer Monitorar E O Serviço De Callback Então Você Escreva Coloque Seu Endereço Público Na URL E O Notificador Monitora Isso Fazendo Callback Para Você Quando Alguma Transação Ocorrer E Você Pode Notificar Aí O Callback O Notificador Vai Notificar Usando Passando Para Ele A Reste Da Transação Ocorrida O Endereço De Destino De Entrada Número De Blocks Confirmando Confirmando Aquela Transação E O Valor Então Para Fazer Isso Com GCP O Você Vai Precisar Um Full Node Rodando Numa Estância Do Compute Engine Que Tem Que Tem Tem Um Disco Atachado De No Minimo 200 Gigas Atualmente Pode Colocar Até Mais Já Deixa O Bloco Escalar Deixar O Bloco Tinha Crescer Mais Tempo Mas Hoje É 150 Gigas Que São Necessários E A Cada Novo Bloco Uma Você Vai Escrever No GCS Notificar O Um Estância Do Web Engine Que Vai Rodar Processar O Bloco E Verificar Se Dentro Daquele Bloco Tem Transação Que Precisa Ser Notificada Nos Seus Endereços Observados Então A Solução Proposta É Façam Utilize Um Full Node Notifique Um Web Engine Usando Endpoints Chame Um Endpoint Que Vai Cair No Web Engine E Vai Notificar Se For Necessário Tá Bom É Pra Web Engine Ter Um Limite De Tempo De Precisamento De Em Minuto Não Vai Conseguir Ler O Bloco Todo E Processar Tudo Você Pode Receber Notificação Do Endpoint Colocar Na Fila E Processar Isso Em Fila Process Em Fila Esse Tempo Já É Bem Maior Você Consegue Esse 1 Mega Pode Retentar Isso De Algum Problema E Enviar Notificação Tendo Chamando Callback Não Precisa Importar O Blockchain E A Precisar Manter Os Escritos Log De Comunicação Com RL E Se Você Não Quiser Utilizar Nem Manter O Blockchain Localmente Você Pode Usar O Fornecedor Dessas Informações Que Tem Vários Fornecedores De Informações Do Blockchain E Ser Um Cliente Do Fornecedor Internamente Validar E Repassar Informação Do Fornecedor Para Seus Clientes Tá Bom Em vez De Fazer Toda Administração Do Blockchain Internamente Agora Eu Vou Passar Perguntas Se Tiver Alguma Vou Ler Algumas Coisas Que Já Mandaram Tá Existe Uma Fila De Trandações Que Dependem De Mineradores Para Serem Efetivadas Sim É O Transaction Pool Quando A transação Ela É Distribuída Para O Feito Um Broadcast O A Ela Vai Para Transaction Pool E Os Mineradores Quando Acham Bloco Ele Pega Do Transaction Pool Normalmente As Transações Que Tem Maiores Taxas Se A taxa Vai Baixar Se É Uma Tendência Ela Tem Oscilações Tem Tem Momentos Que A Taxa Chega A 8 Dólares E Mesmo Assim Ela Não Tem O Imediato Quanto Maior O Uso Com O Bloco De 1 Mega Quanto Maior O uso É Bem Prova Que A Taxa Aumente Se Porque Vai Ter Mais Estação Querendo Ser Escrita No Bloco Aí Quem Mandar Uma Taxa De 5 Centavos Vai Ficar Na Fila Por Muito Tempo É Bom Ver Quando Que Sem Nenhuma Previsão De Ser Efetivada A Transação Então Você Pode Depois Mandar Uma Correção Na Taxa Mas É Uma Operação Complicada De Fazer E Então Assim Dependendo Se a Transação For Muito Importante É Melhor Mandar Ela Com Uma Taxa De Prioridade Alta Que Aí Você Sabe Que A Carteira Utiliza Os Alores De Taxa De Transação De Forma Mais Dinâmica E Ele Se Adapta Para Colocar Uma Taxa Que Das Exchanges Apresentadas Alguma Que É Mais Vantajosa É Nas Brasileiras É Aqui Tem O Volume Hoje É A Fox Bit E Isso É Muito Interessante Usar Uma Exchange Com Muito Volume Porque Você Consegue Comprar Mais Bitcoin Comprar Mais Rápido Um Valor É Um Valor Às Vezes Mais Interessante Só Que Também É Tem Um Preço Vai Tem Que Contra A Taxa Da Exchange Tem Que Olhar Em Todas Elas Quanto Caramba Cobra De Taxa E Escolher Qual Você Vai Comprar E As Brasileiras Não Têm Recursos Tão Diferentes Agora As Estrangeiras Tem Alguns Recursos De Ordem Bem Interessantes Para Ordem De Venda Você Usa Muito Para Acompanhar A Subida E Caso Ele Dê É A O Preço Caia Então Você Tem Várias Ordens Que Hoje Não Existem Nas Exchanges Brasileiras Se Existem Outras Criptomoedas Como Bitcoin Existem Várias Outras Moedas Se 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 Olhar No CoinMarketCap Por Com É Um Site Que Mostra Todas As Moedas Lá Tem Mais De 800 Moedas E Você Vai Ter Que Escolher Qual Que Você Vai Confiar Tá É Para Olhar Para Dessas Que Estão Lá Para Aumentar A Confiabilidade Tem Que Pegar Um Volume Alto Uma Moeda Que Tem Volume Baixo De E Com Com Uma Migração De Máquinas Consegue Um Ataque Mais Fácil Então É Interessante Procurar Moedas Com Maior Volume Das Moedas É Das Diferenças Das Moedas Existentes Você Tem O Ethereum Que Tem Possibilita Criação De Smart Contract Você Pode Adotar Usado Para Crowd Funding E Você Consegue Fazer Uma Campanha De Me Ajude A A Atingir Um Objetivo Para Lançar Meu Produto Então O Ethereum Tem Como Fazer Isso Usando Uma Linguagem Chamada Solicit E Abriu Um Grande É Uma Grande Possibilidade O Litecoin Ela Tem Bloco Surge A Cada Dois Minutos E Meio Então A Transação Lá É Confirmada Bem Mais Rápido O Algorithmo De Mineração É Diferente É Um Pouco Mais Democrático Lá E Tem Muita Novidade Surgindo Tanto No Protocolo Do Litecoin Quanto No Do Ethereum Tem O Dash Que Tem Taxas Interessantes De Transação É Blocos É Blocos Com Transações Com Confirmação Bem Rápida E Tem Outras Moedas Bem Diferentes Que Não Usam Nem Blockchain Que É O Caso Do Iota Que Usa Dango Index Que Tango Index E Tem Transações Que É Protegido Contra Computação Quântica E E Várias Outras Transações Imediatas Conseguem Fazer Como Não Passa Pelo Blockchain Tem Que Alguém Minerar E Confirmar Para Confirmar Aquilo A A A Lá É Bem Mais Rápida Iota Então Falei Iota Litecoin Ethereum Tem Bitcoin Cash E Bitcoin Cash Que Eu Falei E Agora Uma Outra Pergunta Então Fechando A Parte De Criptomoedas É A A A A A A A Fica Primeiro Eu Tenho Uma Por Exemplo A Paper Wallet Eu Quero Monitorar Se Alguém Roubou Dinheiro Da Minha Paper Wallet Então Eu Monitoro O Dinheiro O Meu Endereço Público Da Paper Wallet Pode Ser Interessante Saber Isso Antes Você Não Coloque Todos Os Bitcoins Você Como Boa Prática Não Coloca Todos Os Bitcoins Em É Monitorar Vários De Bitcoins Pode Monitorar Endereço De Exchange Para saber se A Exchange Está Com todos Os Bitcoins Que ela tem Em mãos Estão Lá Mesmo Então Se você Tem dinheiro Em Exchange É bom Monitorar Quanto Que tem Disponível Nas Carteiras Da Exchange Então Você Pode Usar O Monitorador Para Isso E Uma Outra Coisa Que Pode Usar É Para Confirmação De De Uma Processo De Comprar Na Internet Então Você Tem Um Site Você Não Quer Administrar Todo Blockchain Mas Você Precisa De Ter As Chaves Privadas Sobre Controle Você Tem Isso Lá Que É Falar Só Processo Essa Compra Usando Essa Carteira Essa Esse Endereço Meu Então Você Sabe Que Essa Ordem Da Sua Web E Commerce Lá Foi Ser Apaga Com Endereço De Bitcoin Se Chegou Na Notificação Ele Pode Receber Um Callback E Falar Olha Confirmou A A Sua Compra E Já Pode Seguir O Fluxo De Encerramento Isso Dependendo Da Regra Que Você Coloca No Notificador Tipo Se Você Aceita Uma Confirmação Ela Pode Ser Confirmada Bem Rápido Se Você Coloca Assim Eu Quero Uma Transação Com Uma Taxa Alta E Que Vai Ser Escrita Em Bloco Rápido Também Se Se Uma Transação Tem A Taxa Alta A Possibilidade De Entrar No Bloco É Alto Você Pode Não Esperar A Confirmação Do Da Transação Você Pode Pedir Para o Notificador Validar Se Aquela Carteira Tinha O Saúde Disponível E Ele Fala Pode Aceitar Essa Transação Que Ela É Realmente Válida Ele Notifica O Site E Assim Sem A Transação Está Confirmada Ele Pode Notificar Também Pode Notificar Por SMS Por E-mail Se Você Quiser Então Uma Possibilidade De Funcionalidade De Produto É Essa Não Notificar Somente Por Callback URL Pode Ter Outras Formas De Notificação É Por Enquanto Parece Que São As Últimas Perguntas É E Todo Mundo Que Está Assistindo A gente Vai Ter Agora Um Intervalo Recarrega A Página Porque De Tarde Vai Mudar O Link Da Transmissão Logo Depois Dessa Aqui Vai Vai Para O Site Tech Summit Ponto Com E Lá Vai Ter O O Site Atualizado Com Um Novo Link Da Transmissão Da Parte Da Tarde Tá Bom Obrigado E Agora Terminamos Aqui Se Tiverem Mais Perguntas Mandem Para Twitter De Vom Vitor Tggi Teps Tiro 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 Tiro